Olá internet brasileira, tudo bem com vocês? E cá estou eu de volta falando mais uma vez sobre uma das franquias mais famosas e aclamadas quando se fala do mundo virtual. Onde nela é possível construir casas, criar uma família, ter filhos, ter profissões das mais variadas e ainda por cima descansar em paz quando seu sim ficar velho. Sendo um jogo extremamente viciante que pode deixar você jogando por horas e esquecendo até da sua vida real, e focando nos seus personagens. E como eu mesmo falei, que se o vídeo anterior do The Sims batesse em 2 mil likes, eu faria um outro vídeo parte 2 comentando mais algumas curiosidades que deixei de falar. E pegando como base, claro, outro iceberg, porque se você for comparar com o iceberg que eu peguei anteriormente, a quantidade de informações e tópicos é muito mais variada. E obviamente talvez esse vídeo fique com um pouco menos de tempo, devido a alguns tópicos que tem nesse outro iceberg eu já ter falado no vídeo passado. Então se você não conferiu meu vídeo passado, queria dizer que você está perdendo muito tempo, que é um vídeo de 20 minutos com várias curiosidades e informações e até alguns mistérios bem cabulosos. E gostaria de dizer também que alguns tópicos nem vai estar aí no iceberg, porque eu tive bastante comentário de pessoas que jogam o jogo há bastante tempo e compartilhar algumas informações bem legais e que eu não poderia deixar de compartilhar. E também por consideração as pessoas que comentaram. Enfim, chega de enrolação, pegue uma pipoca, se acomode e bom vídeo. O que é o The Sims 2? A sua morte por afogamento é explicada como um acidente suspeito de escada de piscina, dizendo que esse suspeito acidente aconteceu na piscina dos fundos da casa da família. E como está nomeado como suspeito, dá para se criar várias teorias como um assassinato ou algo do tipo. Mas obviamente isso nunca foi relatado sobre. Por essa razão, a morte de Skype é uma espécie de mistério. Muitos acreditam que Olive Specter, uma das personagens do The Sims 2, é uma assassina, devido a ela ter tantas sepulturas em seu lote. E também tem um quarto vazio na sua casa, onde muitos teorizam que é para trancar suas vítimas. E tem várias teorias sobre isso, e eu vou falar uma para não estender muito. Pois bem, desde que Olive foi deixado no altar por Arrow, então no final ela acabou matando ele. E anos depois que seu marido tinha morrido, Olive acabou confrontando o ceifador sombrio, que seria a Dona Morte, né? Mas no final ela acabou se apaixonando por ele. Então anos depois, de ela nunca mais ter matado ninguém, ela se sentiu muito soletária. E com saudade do ceifador sombrio ou da Dona Morte, ela resolveu matar mais pessoas para conseguir ver ele novamente. Uma teoria bem doida, mas enfim, né? A Bella Gotte, de Stranger Tal, foi confirmada pela Maxis como sendo a mesma sim de Bella Gotte de Planesville. No que se diz a respeito ao enredo do jogo. No entanto, há algumas diferenças notáveis entre Bella de Stranger Tal e a Bella de Planesville. E entre elas são, como foi que a Bella acabou parando em Stranger Tal? E por que ela não tem memórias da sua vida passada? E como que sua aparência, que mudou tanto entre essas duas versões, é um dos mistérios mais conhecidos da série do The Sims. Marcelo, no The Sims, ou Miguel Solteiros, apareceu pela primeira vez no primeiro jogo do The Sims. Até então, pouco se sabe sobre ele. No The Sims 2, ele é revelado que ele é o irmão mais velho de Laura Cachão. Por algum motivo, na versão do The Sims 2 em português, o nome dele é mudado para Miguel Solteiros. Enquanto nas versões em inglês, o nome dele nunca foi alterado. E ele se casou com Dina Caliente. Porém, ele já tá morto quando se começa a jogar. No The Sims 3, seu nome não é alterado. E ele aparece como adolescente. Então, alguns boatos especulam que, depois que ele se casou com a Dina, as irmãs Calientes deram um fim na Laura. Então, quer dizer que elas podem ter sumido com a sua própria cunhada. Sendo um mistério até hoje. A gente sabe que no The Sims 3, no mundo Riverville, Dom Lothario é um town. Sendo que towns são sims que são semelhantes aos sims jogáveis. Exceto que eles não vivem em nenhuma das casas. Eles são sims completos, com empregos, habilidades e personalidades. E o Dom Lothario, ele tem a memória de ser teletransportado para Riverville. E como a gente bem sabe no meu iceberg anterior, Dom Lothario, ele é bem mulherém. E ao se teletransportar, ele lembra do rio de algumas mulheres. E essa risada poderia ter sido das irmãs Caliente. E elas queriam vingança por Dom Lothario estar se envolvendo com ambas. E como eu já falei, a gente sabe que a linha do tempo do The Sims 3 acontece antes do 2. Bella Gotte e Mortimer são ambas crianças no The Sims 3. Mas ao mesmo tempo, a Bella se envolveu com o Dom Lothario. No entanto, em Riverville, o Dom Lothario é um adulto. Isso implica porque o Dom Lothario não só se transportou para outro lugar, mas ele também viajou de volta no tempo. Esse tópico faz parte do iceberg. Inclusive, teve um comentário no vídeo anterior com mais de 500 likes falando sobre isso e eu não poderia deixar de falar. É que os sims, no caso, eles realmente têm noção de que você controla eles. E por conta disso, às vezes, do nada, você simplesmente pode estar jogando de boa e um sim olhar para a tela e acenar para você ou sorrir. Sendo algo meio bizarro, se for parar para pensar, visto que é como se estivesse tendo um contato real com o Sim. Sei lá, na verdade eu nem consigo explicar direito, mas é esquisito. Mincin e Bernard são fantasmas que assombam a propriedade de Von Hout, junto com seu companheiro e falecido marido Bernard. Antes de morrer, ela gostava muito de botânica e jardinagem. Ela viveu na propriedade antes da sua morte com seu marido, o Bernard. Mas, infelizmente, esse amor não durou muito tempo, já que Bernard, que era pintor, um dia colocou fogo em uma tela de aquarela na qual ele não ficou muito feliz com o resultado. E acabou, acidentalmente, incendiando toda a mansão, queimando Mincy viva enquanto ela dormia. E, obviamente, ele morreu também, sendo bem bizarro. Anne Remington é uma sim falecida que morreu antes do início do The Sims 3, e ela viveu em Riverville durante sua vida. Ela morreu de fome, e seu túmulo está do lado de fora da janela da cozinha onde ela morava. Perto do túmulo tem sua filha e seu filho também já falecidos. Toda a família, exceto a sobrinha, morreu no início do jogo. Ela é tia do casamento de Hannah Jones e tia de Lady Iden Jones. Ela tem o mesmo penteado que Agnes Kruppitbon. Tá bom, não sei falar esse nome. Considerado uma das famílias que nem sequer deram as caras de aparecer mortos no jogo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer a vocês que Donnie Darko seria um filme. E, resumidamente, eu vou ler as sinopseis pra vocês. Então, Donnie Darko seria um jovem que cursa colegial, mas ele despreza a grande maioria de seus colegas da escola. O Donnie tem visões, em especial de um coelho monstruoso, no qual ele apenas consegue ver. Que incentiva ele a realizar brincadeiras destrutivas e humilhantes com quem o cerca. Até que um dia, em uma de suas visões, o atrai pra fora de casa e ele diz que o mundo acabará dentro de um mês. Donnie inicialmente não acredita na profecia, mas momentos depois, um avião cai bem no telhado de sua casa, quase matando. E aí é quando ele começa a se perguntar qual o fundo da verdade da sua previsão. E bem, qual seria a relação com The Sims, né? Então eu vou te explicar. No The Sims, temos um coelho chamado Coelhinho Social, com essa aparência aí. E a principal função dele seria visitar sim adolescentes e mais velhos quando a sua necessidade social está muito baixa. Se uma necessidade social de uma criança ou jovem do Sims ficar muito baixa, eles não vão receber um coelhinho social. Mas eles podem ser levados pela assistente social direta, como uma terapeuta. E o coelhinho só aparece pra pessoa que tá passando esse problema. Então você tem que estar com o Sims selecionado. Trazendo uma clara referência ao filme do Donnie Darko, que é o coelhinho até parecido. O Palhaço Trágico é um personagem estranho introduzido pela primeira vez no The Sims, aproveitando a vida como um NPC. O Palhaço Trágico, ele chegará pra animar um sim. Mas no caso, a todos que possuem uma pintura dele. E os sims, eles precisam estar deprimidos. Infelizmente, as tentativas do Palhaço de levantar o humor, elas nunca foram bem sucedidas. Muitas vezes tendo o efeito oposto. Na verdade, ele é bem difícil de remover do lote ou local que ele resolve aparecer. O Palhaço Trágico, inclusive no jogo do SimCity, ele é considerado uma ameaça muito forte. E existe até uma espécie de serviço conhecido como caçadores de palhaço. E eis que esses são responsáveis pra remover os palhaços do local em que ele está atormentando. O Palhaço Trágico, ele reaparece apenas no The Sims 3, como um sim morto e enterrado no cemitério de Sunset Valley. Os Sims pode ocasionalmente receber trotes pelo telefone. E eles podem ocorrer a qualquer hora do dia. Mas chamadas que ocorrem entre meia noite e oito horas da manhã, são quase sempre trotes. Eles geralmente são redigidos de uma maneira de deixar o jogador assustado ou preocupado. Ou são simplesmente sem sentido por natureza. Os trotes são inofensivos. Mas eles podem até acordar algum sim se tiver um telefone no quarto. E eis aqui que eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês com os trotes que eles faziam na época. E é bem sem sentido, já aviso. Coisas como... Seu uso de energia acabou de aumentar. É melhor tomar cuidado. Você é canoa? O que, mano? Você foi escolhido. Eles virão em breve. O número 3 é muito importante em sua vida agora. Correndo com tesouras é um item que pode ser baixado no site do The Sims 2. É um par de tesoura que pode causar a morte de um sim, se ele correr enquanto ele segura por muito tempo. Além disso, a tesoura não tem nenhuma utilidade a não ser pra isso. O Paul Swarley é uma sim já pré-criada e falecida no The Sims 3. Ela era uma criança no momento da sua morte. E ela morreu por afogamento. Como indicado pelo seu fantasma de cor azul. Ela tá enterrada no cemitério Repouso Tranquilo, em Sunset Valley. Seus traços são a dociosa, bondosa e familiar. Sua comida proferida é sushi. E sua música favorita é eletrônica. E sua cor é o vermelho. Ela tem a pele escura, cabelos castanhos, uma maquiagem de rosto inteiro de estrelas e um vestido branco enfeitado com estrelas. Também isso pode ser uma referência em que ela trabalhava em um circo, junto com o palhaço triste. O que por coincidência em suas lápis estão próximas a um do outro. Os dois morreram por um afogamento também. Em sexto lugar, pra quem não sabe, no The Sims, seu sim pode se casar e procriar com seus próprios irmãos. No Sims 2, isso pode acontecer apenas se seu irmão for adotado, digamos. Mas é bem bizarro. Kenuch Futa é um sim pré-fabricado no The Sims 2, residindo em Strangital, onde ele trabalhou a sua vida inteira como entregador. Sem vínculo de família, parece ser de Oliver Specter, já que ele não tem muitas lembranças. Kenuch tem um arquivo de personagem mais corrompido de qualquer sim pré já feito no jogo, perdendo quase todos os aspectos dos seus dados, além da sua aparência. Ele não tem idade, inspiração, personalidade ou genética. Ele também carece de habilidades, interesses, memórias e relacionamentos de qualquer tipo. Curiosamente, apesar da maioria dos seus dados serem corrompidos ou desaparecidos, Kenuch tem a programação especificamente usada para NPCs, como qualquer outro entregador. Embora ele tenha a aparência de um adulto, os dados da idade também estão faltando. E se fosse gerados, provavelmente ele se comportaria como um bebê, por ele ser um novo personagem criado. No entanto, ele não pode ser interagido por qualquer sim, até porque no caso, se você conseguisse, a chance de acontecer algum bug era muito grande. E digamos que você pode tornar ele funcional, mas apenas usando uma ferramenta externa, como o SIM PE. Embora ele ainda possa exibir peculiaridades incomuns no jogo, como por exemplo, o jogo vai ignorar qualquer dado de personalidade dado ao seu arquivo e ainda o randomizará, tipo, quando ele for gerado pela próxima vez. Todo mundo sabe que na época do Nintendo DS, os jogos meio que eram parecidos com aqueles jogos antigos, feitos para celulares, que ainda não tinham muita capacidade de rodar um jogo 3D muito bom. E metendo aos jogos do Symbian, que tinha capacidade de modelagem 3D, porém não era muito aperfeiçoada, eu diria. E o The Sims 2 para o console da Nintendo não ficaria de fora, visto que o mais estranho desse jogo realmente seria a atmosfera e a forma que as coisas ocorrem. Se você perceber a forma que você se ambienta e também a forma que os personagens interagem, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Então, eu vou até mostrar uma cutscene da abdução do jogo, para vocês entenderem qual o tipo da parada. Houve uma época bem complicada para os jogadores de The Sims. Um simples arquivo, chamado Girl, Doll, Dressed. Uma boneca com uma textura e tudo mais. Até aí sem problemas, né? Apesar de eu já achar a boneca meio macabra. O único problema é que essa boneca se espalhou para o site oficial do The Sims 3, como um conteúdo adicional. Porque, como você bem sabe, é possível adicionar coisas novas no jogo e tal. No entanto, quando foi postado no site, eles não faziam ideia que tinha um vírus que iria travar o seu jogo e bugar com ele de vez, nesse conteúdo. Então, a Girl, Doll, Dressed, foi removida do site após ser descoberto isso, né? Porém, você deve ter algum cuidado ainda, porque às vezes se você baixar, por exemplo, um vestido específico, um boneco específico, ou um pacote com vários vestidos, há uma chance de encontrar a Girl, Doll, Dressed, na sessão infantil, no modo de compra em brinquedos. Mas bem difícil isso acontecer, visto que todos os arquivos foram revisados e, felizmente, a Girl, Doll, Dressed está atualizada, para que você possa baixar sem o vírus. Dr. Dominic é um dos casos bem curiosos que, inclusive, a gente pode confirmar aquela teoria de que os Sims são controlados e sabem. Porque, de fato, o Dominic é o principal personagem, ou talvez, que descobriu que o mundo dos Sims é controlado por uma força externa, o Plumbob, né? O famoso diamante, que, inclusive, eu citei no iceberg anterior. E, aparentemente, muito antes do início do jogo, o Plumbob apareceu sobre sua cabeça. E isso forçou a fazer coisas que ele não queria fazer. E ele ficou deprimido, e pelo estresse e agravamento de tudo isso, por estar sendo controlado por alguém. Sendo assim, ele inventou um capacete para controlar o diamante verde e manipular outras pessoas. Sendo assim, ele parece ser o único agindo por vontade própria, sendo a sua missão como jogador assumir ele. Mano, eu sei que esse tópico talvez não seja muito difícil de achar. Porém, eu gostaria de ressaltar uma coisa, e eu acho bem possível você já ter visto isso. Mas eu acho tão bizarro e macabro que eu resolvi deixar para os últimos tópicos. Pois bem, como você mesmo deve saber no The Sims, normalmente é possível fazer filhos no jogo, e criar eles para que eles cresçam como uma pessoa normal, façam sua vida, como um ciclo de vida natural. Porém, existe um mod para o The Sims 2 que, por mais bizarro que possa soar, você simplesmente, se não quiser cuidar do seu filho, você pode colocar ali no grill e fazer um churrasco do pobre coitado. Mano, é muito doentinho, na moral. E como se não bastasse, depois você ainda consegue simplesmente visualizar como ficou o resultado de depois ter feito o assado. Simplesmente sem palavras. Bom, como eu mesmo disse, alguns tópicos eu já falei no iceberg anterior. Então, por favor, se você não assistiu, corre lá assistir que são 20 minutos com mais conteúdos e curiosidades. Esse vídeo foi mais específico, com assuntos mais objetivos. E desde já eu peço perdão se falei alguma informação que não está 100% certa. Porque eu não sou super fã do The Sims, eu jogo de vez em quando para passar o tempo. Mas eu tentei me aprofundar e pesquisar o máximo de informações que eu podia. Então deixa o like aí se você gostou, e se inscreve no canal para dar uma força. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!